Meu nome é Diego Hipólito, aqui ele competiu as Olimpíadas, junto também com o Neymar. E os dois primeiros eu caí e o terceiro eu fiquei de pé, e fui medalhista olímpico. Então pra vocês também não desistirem do sonho de vocês. O que mais me impressionou do Instituto, eu acho que é a questão de você pensar nas crianças e nas famílias como cidadãos. A gente está muito cru no nosso país ainda de projetos que sejam similar do que eu vi aqui. Eu vi aqui uma estrutura muito boa, as crianças tendo um futuro melhor, uma oportunidade que muitas vezes a gente não consegue em clubes também. Eu vi que toda essa preparação faz com que você tenha mais esperança. E eu acho que é o que está faltando, porque como a gente não tem locais, eu conversei um pouco com as crianças que eu passei nas salas, nas quadras, nos locais que eu passei, na questão de não desistir. Porque quando eu iniciei na minha carreira, e provavelmente quando o Neymar iniciou, não tinha uma oportunidade como essa. Então é uma honra estar visitando aqui e vendo que a gente pode dar uma oportunidade melhor, que ele dá uma oportunidade melhor para essas famílias. Eu me senti muito honrado de presenciar e ver como o sucesso dele pode também transformar vidas. Nossa, gente, que sensacional! As pessoas não têm noção da construção e principalmente quando a criança, que é formação, por ser o início de tudo, essas crianças aqui que formam cidadãs de verdade, porque estão fora de uma rua, estão tendo uma oportunidade muito melhor, na realidade, do que a grande maioria do nosso país. Então foi a primeira coisa que eu pensei, de não desistir. Eu escrevi parabéns, Neymar, pelo exemplo em dar oportunidade de famílias não desistirem de seus sonhos. O Diego Hipólito. O Diego Hipólito.